Obrigada, Sr. Presidente. Também cumprimento a Sra. Ministra, aos Srs. Secretários de Estado e ao restante staff que a acompanhou nesta primeira audição deste ano que agora se inicia. Sra. Ministra, falámos de violência doméstica e dos impactos que teve e a verdade é que ainda ontem morreu mais uma mulher na Maia, tal como em dezembro morreu uma mulher na Madeira e um polícia foi morto por causa de uma questão de violência doméstica. Este infelizmente continuam a ser as notícias que nos entram pelas televisões e pela vida, porque elas todas atingem a nossa vida no geral. E somos hoje mais ou menos unânimos na questão que a pandemia teve um impacto enormíssimo nas questões de violência doméstica, quer mulheres, idosos e crianças, não podemos esquecer-nos que representam cerca de 50% das vítimas de violência doméstica, e também a verdade é que estamos perante um novo confinamento. E neste momento, no início do ano, parece-me que é tempo de balançar o passado e olhar para o futuro. Para um futuro que continua a mostrar-se exigente, sendo que as matérias de violência doméstica são sempre exigentes. Acrescido a esta situação, temos cada vez mais queixas de homens, vítimas de abuso sexual, muitos deles no âmbito também das relações no âmbito do seu domicílio e doméstico e, portanto, também não podemos esquecermos deles quando são vítimas. E, dito isto, Sra. Ministra, gostava de deixar duas ou três questões. A primeira preocupação com que o PSC, aliás, já lhe fez chegar logo na altura da discussão do Orçamento ao deparar-se com a diminuição efetiva das verbas da SIG, fruto da questão de haver uma diminuição dos Jogos Sociais, mas era uma questão que já na altura era concebida por todos que iria acontecer e a verdade é que não se fez face, nem se reforçou o Orçamento, quando nós estamos todos perante um momento muito mais exigente de resposta à violência doméstica vivida no seio das famílias e dos confinamentos, que acresce ainda esta fragilidade de homens, mulheres, crianças e idosos que são vítimas de violência doméstica. Dito isto, Sra. Ministra, nós vemos com muita preocupação este aumento das situações, no entanto, falamos da comunidade migrante. E o que nós vemos é um anúncio que, de facto, houve para se fazer uma notícia, para se reportar através de SMS. A verdade, e isto temos que ter em conta sempre, muitas destas vítimas até lhes são retirados os telemóveis e os meios para comunicarem com o exterior e, portanto, as ferramentas têm que ser encontradas de maior proximidade para que haja uma resposta efetiva. E vemos com grande preocupação que nos parece, tirando os SMS, que acaba por ser mais do mesmo, com a questão ainda de as equipas não estarem no terreno e muitas delas estarem assim em teletrabalho. E isto é uma realidade que urge, que urge de facto fazer-lhe frente. E também porque não ouvi falar sobre isso, quais são as medidas que nós temos para a violência contra idosos. Só ouvimos falar das mulheres, e as mulheres são importantíssimas, não me interpretem mal, mas eu gosto de olhar também para os outros. E esta linha de apoio psicológico, por exemplo, para as crianças, que é bem vinda, mas a verdade é que nós olhamos para os dados e vemos que em 2020 o apoio a crianças foi de menos 474 crianças em 2020 do que tinha sido no ano anterior. Agora, não podemos deixar de olhar com grande preocupação para estes números, para ser mais exata, foram apoiadas 1160 crianças. Segundo os dados oficiais, ao invés das 1600 e qualquer coisa que tinha sido no ano anterior, há uma diferença de quase 500 crianças. O que não é de menos numa situação tão grave. E portanto, quais são as medidas que vão ser tomadas para que estes números não continuem a ser assim quando nós temos um mundo cada vez mais sensibilizado para estas realidades. Apoio para as crianças, para os idosos, que é aqueles de que não se falou durante esta audição. Mesmo para terminar também, Sra. Ministra, quanto às crianças refugiadas e não acompanhadas, as medidas concretas que estão a ser tomadas, porque é uma das situações que se vai falando, Portugal tem acolhido crianças. No entanto, até esta subcomissão tinha uma visita agendada que não se pôde realizar, fruto das circunstâncias que vivemos. E portanto, quais são as medidas concretas que estão a ser colocadas no terreno? E gostava só uma, é uma pergunta, mesmo no final, Sra. Presidente, vou terminar. Quais são as medidas concretas que estão a ser implementadas para as crianças vítimas de casamento infantil, nomeadamente a execução das medidas e projetos de vida que lhes sejam criados? Porque sem esses não se põe fim a esta realidade. Muito obrigada, Sra. Presidente.